Toda menina baiana tem um jeito, tem defeito, cadê vocês aí de cima comigo? Toda menina baiana tem um jeito, tem defeito, cadê vocês aí de cima? Toda menina baiana tem um jeito, tem defeito, cadê vocês aí de cima? Toda menina baiana tem um jeito, tem defeito, cadê vocês aí de cima? Toda menina baiana tem um jeito, tem defeito, cadê vocês aí de cima? Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu te dar Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro fim, já partido também Que Deus deu Cadê a alegria? Que Deus entendeu te dar Toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão Na Bahia Primeiro casapá, primeiro pelarim também Que Deus deu Eu quero ver a Paulista saindo do chão Ah, ah, ah Boa, ah, ah Boa, ah, ah Boa, ah, ah Boa, ah Olha, gente Toda menina baiana tem sangue Que Deus dá Toda menina baiana tem um canto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que Deus entendeu te dar Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro fim, já partido também Que Deus deu Olha, adeus Que Deus entendeu te dar Toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão Na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelarim também Que Deus deu Vamos lá, samba Ha, ha, ha Lindo demais Toda menina baiana tem um santo Na palma com meu Deus já Toda menina baiana tem um canto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que Deus entendeu te dar Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro fim, já partido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendeu te dar toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelarim também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Nada tem Nada tem Nem um santo Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá